Olá galera, Vitória Gameplay já trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E pessoal, sejam bem-vindos ao meu primeiro, esse é o primeiro vlog né, de 2019 E prometo né, todos os anos aí eu tento trazer novidades aqui pra vocês Bem diferentes, bem legais aqui E dessa vez não vai ser diferente hein Eu vou trazer novidades, vlogs, Vitória Responde, vai ter muito mais coisas aqui E eu vou ver se eu já mando pra vocês me mandarem o Vitória Responde e perguntas lá pelas postagens do YouTube Ok, então eu vou tá pegando tudo pelo YouTube Então não se esqueçam de deixar seu like no começo dos vídeos aqui, já nesse vídeo aqui Se inscreve também no canal que vai ser muito bacana Se inscreve, sua inscrição é muito top, beleza? E nesse vídeo, deixa eu só ajustar aqui Beleza, eu acho que tá bacana agora né Bom, nesse vídeo Eu vou falar, vou estar falando Do meu, do filme Dragon Ball Super Broly né O novo filme aí O novo filme do Dragon Ball né Se eu não me engano já é o terceiro filme de Dragon Ball Lançado Nesses anos todos né Assim desde 2000 Teve um filme também Um filme que eu digo sem ser de desenho né Teve um filme, mas foi um fracasso Total Então É Lançou aí o Dragon Ball Batalha dos Deuses A Renascimento de Frieza E esse O terceiro aí Que eu vi todos Esse é o terceiro lançado aí Foi muito bacana Lançou aí Se eu não me engano No dia 4 De janeiro Eu acho que foi Foi dia 3 Foi dia 3 Foi dia 3 Quinta-feira Foi muito bacana Cara, esse filme promete Ser um dos maiores Filmes de Animes de todos os tempos né Tipo assim Animes Que eu digo não Em geral não Acho que de Dragon Ball Sim O maior filme de Dragon Ball Cara, o gráfico Eu não vou estar contando muito spoiler aqui E eu nem sei se é bacana Eu não vou falar spoiler Eu vou falar o que eu achei do filme Então eu achei sensacional E pra quem gosta Quem é fã mesmo de Dragon Ball Assiste Que vai valer a pena Eu sou um fã Mas não um fã Fã gigante Assim que assiste Ó Pra vocês terem uma ideia Eu não assisti É Dragon Ball Eu não assisti quase nenhum episódio De Dragon Ball Super Então eu vou ter Eu baixei um aplicativo Muito bacana E se vocês quiserem Que eu traga um vídeo Falando desse aplicativo Mostrando ele Comenta aqui embaixo também É Eu baixei um aplicativo Que eu vou ver se eu assisto É Dragon Ball Super Por ele Então vai ser bacana demais Eu tenho também Eu gosto de Dragon Ball Eu gosto de Naruto Eu tenho até vários Eu tenho mangás aqui Dragon Ball Naruto Eu tenho vários Animes Eu gosto muito Muito, muito De animes E é muito bacana Cara Eu achei incrível Esse Bom É um filme muito bacana É Teve assim Uma junção Foi meio que Mostrou Eu só vou dizer uma coisa É Mostra bastante coisa Assim Como eu posso dizer É Mostra assim Como é que eu posso falar Assim De uma forma Bem resumida É Resume Resume o passado É tipo isso Resume o passado Então foi bacana Isso não é muito spoiler Eu acho que não é Nem um pouco de spoiler Mas resume O passado E foi muito Top Muito top mesmo Eu gostei demais O filme tá excelente Eu acho que passa São quanto Eu acho que são 120 minutos Mais ou menos São por aí 120 minutos Eu acho que não tem Cena pós-credito É, não tem Eu acho que não tem Cena pós-credito Não sei exatamente Porque eu não Assim que acabou o filme Fui embora Não fiquei até o final Mas provavelmente deve ter Né? Eu não sei Vamos procurar depois Mas Essa é minha Essa é minha Minha resposta O filme Foi muito bom Eu acho que eu vou dar uma nota Acho que de 0 a 10 Eu vou dar 9 Não 9 9 9 tá bom Acho que tava faltando Tipo assim Alguns personagens Uma crítica muito grande Que eu tô falando Aqui é isso Que tava faltando Alguns personagens Que eu não vi no filme Tipo assim Eu não vou Vou falar aqui Mas tava faltando Tipo assim Pelo menos Se mostrasse O filme foi excelente Mas se mostrasse Mais personagens Aí ia ser 10 Cara Ia ser 10 Mas minha nota é 9 Pra essa Pra esse Esse fantástico Filme de Dragon Ball Se você assistiu Comenta aqui embaixo Que vai ser muito irado Muito bacana E não se esqueçam De se inscrever no canal Esse foi um vídeo Assim bem rapidinho Só falando aqui O que eu achei Do filme de Dragon Ball Super Brawling 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 E comenta aqui embaixo Que vocês assistiram É muito bacana É muito top Esse filme Eu achei irado Eu acho que é Um primeiro vídeo Aqui falando Explicando assim Resumidamente Como eu Como foi Animes Em geral Falando de animes Aqui no canal Falando Do filme de animes Se vocês querem mais Comenta aqui embaixo E deixa o seu like Se tiver muito like Se eu for assistir Algum outro filme Eu posso comentar aqui Sobre esse filme temático Beleza? Então é isso Valeu, falou E até a próxima Até a próxima Até a próxima